Oi gente, videozinho de transformação aí pra vocês. Gente, eu tô gostando de colocar o algodãozinho molhado com acetona assim primeiro, porque ajuda bastante na hora de remover o esmalte. E pensem numa unha difícil de fazer. Essa é a unha mais difícil que eu tenho aqui dentro do meu salão pra fazer, porque além de ter muito corinho, ela é muito encravadinha. E essa cliente ela sempre pede pra eu tirar esses corinhos que fica no cantinho. Então assim, eu demoro uma hora e meia, uma hora e quarenta pra fazer esse pé, porque é um pé realmente muito difícil. Aí na imagem aparece que eu tô boa, tipo assim, fazendo rápido, mas não tô, gente. Eu faço super devagar. Então assim, essa cliente é aquela cliente que sangra muito, então não tem jeito. Vocês vão ver aí, ó, eu vou tirar um corinho. Aí não vai sair nem nada, né? Aí, o que que acontece? Ainda tem muito couro lá dentro. E aí eu vou tirar. E aí vai acontecer de sair o sangue. Ela falou que ainda tava doendo. Vocês viram que eu apertei e ela falou que ainda tava doendo, né? Aí eu vou tirar, mas eu tampei pra não derrubar o vídeo, né? Porque senão fala que eu violei as diretrizes, né? Aí vocês viram? Coloquei a pedra homem e ficou perfeito. Parou o sangue. Passei a primeira camadinha de base fosca. Agora eu tô passando uma camadinha do Zaz. Por mais que vocês não gostem, as clientes amam esse esmalte. A gente até tentou passar um mais escuro, mas ela não gostou. Aí eu vou passar uma camadinha do Lua, só porque vocês vão ver que não vão ficar, não vai ficar tão roxinho. Fiz a minha francesinha. E eu já quero aproveitar e perguntar a vocês o que vocês acharam dessa transformação. Pedi vocês pra me seguirem tanto aqui quanto lá no app vizinho. Me seguem lá no Kawai. Tô com uma conta nova lá. Então, se vocês puderem ir lá me seguir, eu fico muito agradecida. E olha pra vocês ver que cor que ficou maravilhosa, né? Ficou muito linda. E essa cliente é aquela que sempre gosta de pôr o adesivinho. O meu esmalte não tinha secado 100%, ainda tava um pouco mole. Mas deu tudo certo no final. E fiquem com essa perfeição. E é isso, gente. Um beijo!